Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek, peço desculpas pela demora, a gente vai compartilhar daqui a pouco nas redes sociais para lembrar da live de hoje. Hoje é dia 18 de abril de 2023, obrigado pela presença de vocês, hoje a gente vai falar bastante sobre Free Fire, mandem perguntas, estou jogando aqui no chat para todo mundo poder acompanhar, e aí tem as outras mensagens aqui para vocês também contribuírem com a gente, espero que a minha conexão não me sabote muito, eu acho que ainda está dando para vocês me ouvirem com relativa tranquilidade, deixa eu colocar aqui para vocês só os endereços que estão faltando, a conexão está oscilando um pouco, gente, porque choveu em São Paulo e a gente está enfrentando todos esses probleminhas aí de conexão. Não esqueçam de compartilhar aí para todas as pessoas poderem acompanhar a nossa live, a gente ia abrir 9h45, eu ia abrir 9h30, depois 9h45, a gente realmente teve um atraso hoje relevante, mas a gente está aqui fazendo a nossa live da melhor maneira, depois eu vou fazer uma divulgação mais detida sobre tudo que está acontecendo, mas acho que está tudo agora bem conectado, gente. Hoje a gente vai entrevistar uma influencer bastante interessante, que estreou inclusive um MesaCast aqui, super bacana, para vocês acompanharem, está lá nas notícias do Drops de Jogos, para todo mundo ficar bastante atento e entender direitinho o que está rolando, gente. O programa abre o jogo MesaCast de Mulheres Gamers. Só para dar as informações dela para vocês, a Heloise Belo é mais conhecida no meio gamer como uma noob. Eu conheço ela desde ali de bastante tempo da Red Button, vocês já estão vendo a imagem dela na tela, ela está com um programa na imagem hoje, vai falar com a gente mais pelo som. Vou dar aqui brevemente o perfil dela que a assessoria me mandou. A influenciadora chegou a se formar técnica em administração antes de trabalhar profissionalmente com esportes. Tudo começou em 2018, quando encontrou na produção de conteúdo pela internet uma forma de melhorar as suas finanças. As lives da Noob foram um sucesso e ela nunca mais farou. Assim surgiram outras oportunidades de expandir o seu trabalho e a influencer atuou como apresentadora da LBFF na Série B, a Taça das Favelas na CCXP e na BGS. Além desses grandes eventos, a Noob também chegou a produzir um podcast chamado Salve Tropa para o Free Fire. Quero chamar ela para entrevista aqui com a gente, vai ser só por voz, gente. Mas tudo bem, Noob? Como é que você está? É estranho chamar alguém de Noob, mas é o seu apelido, né? Tudo bom? E aí, tudo bem? Boa noite, gente do chat. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer aí pelo convite de estar aqui com vocês. Infelizmente, a gente teve um probleminha, né? Na imagem. Talvez um pouquinho na voz, mas pode deixar que eu vou desenrolar aqui do meu jeito. E, ó, fica tranquilo que não tem problema nenhum e me chama de Noob, viu? Já estou 100% acostumada. Tem muita gente que fala, ai, nossa, mas pode te chamar assim? Você prefere que te chame de outro jeito? Não, manda bala, esse é meu nick, tamo junto. E deixa eu te explicar, entender um pouco, né? Eu lembro que você já fazia alguns... Você faz trabalhos para a Red Button desde 2018, Noob? Exatamente. Eu estou com eles desde que quase quando eu comecei. Eu que sou basicamente a fundadora da Red Button, eu brinco com eles ali. A parte da empresa é minha. Eu comecei a fazer as lives em abril, se eu não me engano, de 2018. E conheci o Felipe e o Alê, né? Acho que foi ali no meio de 2018, se eu não estou enganada. Mas foi assim, bem no início. Meu canal estava bem começando ainda. Você fez também, estava vendo a tua formação em técnica e administração. Você consegue encontrar ligação entre a sua carreira no meio de games, de produção de conteúdo e a sua formação que você tinha antes? Olha, você acredita que essa pergunta nunca ninguém me fez a primeira vez. Jura? Juro pra você, juro. Inclusive, eu, assim, vou ter que pensar um pouco pra responder, mas a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi um excelente não, porque não tem nada a ver. Eu lembro da, assim, da DM, né? Números, 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 números. Talvez só um pouco, assim, né? Da parte de marketing, enfim. Mas, hoje em dia, também, que o meu foco também está sendo bastante com a produção de shorts, né? Ali no YouTube. Então, assim, eu vejo que a gente estuda bastante o algoritmo também, sabe? Então, de repente, entra ali um pouquinho de número, mas, assim, sinceramente, quase nada. Quase nada mesmo. Entendi. E por que Free Fire? Por que a LBFF, que é uma liga universitária que eu conheço, que é bastante influente no cenário? Por que fazer conteúdo pra esse jogo? É porque muita gente joga no Brasil? Como é que foi um pouco do teu envolvimento com esse jogo? Então, eu comecei, né? Como eu falei aqui no início, eu comecei em abril de 2018, mas eu não jogava Free Fire ainda. Eu comecei a jogar um joguinho MOBA também, eu não sei nem se vocês vão saber, a galera que tá aí no chat, mas é um jogo chamado Summoner's Wars. Não tem nada a ver. Não sei nem se você conhece. É um joguinho, assim, a comunidade é bem pequena, tem bem poucas pessoas que, né, que conhecem o jogo, mas é um pessoal muito unido, sabe? E aí, o meu esposo, que ele é mais inserido, assim, no meio gamer, eu até hoje, às vezes, eu me vejo um pouco com dificuldade em alguma coisa, ele vai e me socorre, mas, assim, aí ele falou, por que você não começa fazendo live, né, de Summoner's? Aí eu falei, ah, vou fazer. E aí eu comecei a fazer e tal, e ele me ajudava também no jogo, porque ele é extremamente inteligente, assim, o jogo é um jogo de estratégia, você precisa runar certinho os monstros pra conseguir passar ali as fases, enfim. E aí, eu falei, ah, vou começar, né? E aí, ele, como, né, teve um, me ajudou na conta, assim, a conta com 15 dias era uma conta extremamente rara, então a galera vinha e perguntava, como que você conseguiu fazer isso, não sei o que, e tal. E aí, começou, foi tudo assim que começou. Depois que eu comecei a crescer um pouquinho, eu sentia a necessidade de trazer um jogo um pouco mais, porque, assim, eu sempre, né, inclusive dá pra perceber pelo meu nick, eu gosto de falar bastante, minhas lives, o foco era fazer a galera dar risada, e no Summoner's eu sentia um pouco essa falta, porque é um jogo muito de estratégia, tem que prestar um pouco mais atenção, muitas pessoas aí pedem dicas, né, e, enfim, aí a gente começou a trazer, eu falo a gente, porque meu marido tá comigo desde, assim... Assim, assim, quase você deixa de ser uma noob, né, o seu apelido seja, é quase uma contradição, porque você tinha que se especializar um pouco no jogo, né? Então, na verdade, assim, esse jogo, sim, esse jogo, sim, você tem que estudar pra fazer tudo certinho, mas agora no Resident Evil, que é o jogo, né, onde eu joguei também no Resident Evil 4, eu sou apaixonada no jogo, então, assim, imagina, uma noob jogando Resident Evil, nossa, meu Deus, era horrível, horrível, eu sofria pra zerar, assim, tipo, no normal, sabe, eu era muito ruim, muito ruim mesmo, mas, assim, eu sempre deixei isso muito claro, esse era o meu objetivo, me divertir com a galera, até porque eu nunca imaginei que fosse dar certo, que eu fosse viver de internet, então, assim, ali era um meio pra mim, né, me divertir. Aí, o que aconteceu? Beleza, daí, isso foi, eu comecei a inserir esses jogos um pouquinho diferentes, nossa, eu jogava GTA, eu joguei, nossa, joguei muita coisa já em live, muita coisa. Aí, um dia eu tava fazendo uma live, assim, eu tomava um hit, né, no Resident Evil 4, e tomava uma tortada na cara. E aí, uma menina que o meu marido dava, no caso, tortada. Imagina a situação que eu fiquei, mas tudo bem. Aí, essa menina entrou na minha live, uma menina, né, e aí, ela gostou muito, assim, da vibe da minha live, ela falou que eu era muito autoastral, e aí, ela veio e falou pra mim, assim, ó, vou te chamar no privado. Me chamou lá na DM do Insta, e falou assim pra mim, por que que você não joga Free Fire? Você já ouviu falar desse jogo? E eu nunca nem tinha ouvido falar, não sabia nem o que que era isso. E aí, eu ali sempre de joguinhos de console, enfim, é... É Resident Evil, né, Resident Evil é bem consoleiros, né? Exatamente, eu acho que o MOBA que eu jogava era o Sounders, mas não tem nada a ver com a mecânica do Free Fire, nada a ver. Então, aí, ela me falou, ó, esse jogo tá muito, assim, hypado, né, que a galera gosta de usar essa frase, né? Tá muito no hype, todo mundo tá jogando, tem muita gente batendo muitas visualizações, e aí, ela me mostrou canais na época, né, da Palominha, o Madani, o Piozinho, o Crusher, assim, essa galera old mesmo do Free Fire, fazendo uns números absurdos. E aí, eu falei, gente, vou tentar, né? Aí, só que eu, olha só, história caótica. Eu comecei a fazer lives, eu não tinha computador. Eu nunca tive muita afinidade, assim, com games, porque a minha família, a gente nunca teve game em casa, não tinha televisão, não tinha computador, não tinha nada. Era uma coisa de rico, né, um pouco, né? Exatamente, até porque, bem, vamos deixar um pouco essa parte de baixo, porque senão a galera vai descobrir que eu sou lá de 1900, um pouquinho, entendeu? Mas, assim, era exatamente isso. Internet, o que que é isso? Eu lembro que a primeira internet que a gente teve era aquela internet com, tipo, um pendrive que você colocava no computador, assim. Sim, era o pré, era antes do 3G, né? Era bem fraquinha. Nossa, demais, assim, era uau. E aí, beleza, aí começamos, né? Aí eu falei, eu quero jogar esse jogo. Então, assim, eu não tinha condições pra ter um computador próprio, um computador gamer, né? Então, eu emprestei ali do meu cunhado um computador e comecei a fazer lives sentada no meu sofá. Penso na situação, a costa da gata ficou daquele jeito, né? Mas aí eu comecei a fazer lives e aí o Free Fire dava pra jogar no emulador, no caso, né? Mas é extremamente difícil configurar aquilo. Imagina quando a pessoa que tá ali tendo uma primeira experiência num jogo, eu detestei o jogo, assim, no começo, odiei, odiei, porque eu não soube configurar o emulador. Eu andava arrastando o mouse e o personagem, só pra você dar uma noção. Porque, assim, a gente tava com pressa pra produzir um conteúdo porque era aniversário de um ano do Free Fire. E naquela época tava muito na moda o pessoal produzir conteúdos fazendo pegadinhas com a galera do aleatório que entrava. Tipo pranks, né? Exatamente. E aí foi exatamente isso a nossa prank. A gente pegou, entrou no Macau ali com o aleatório e começamos, assim, a zoar o máximo que a gente conseguia. Um coitado que caiu lá no nosso squad. Só que a gameplay foi péssima, péssima, péssima. Mas eu e essa menina juntas, assim, foi muito legal, porque ela também era muito... Ela gostava muito, né? De se divertir as lives dela também era isso. Porque ela era... Eu nem sei, na verdade, como que tá ela, porque eu não falo mais com ela, porque ela até, inclusive, nem gosta muito que eu falhe o nome dela. Mas ela era uma pessoa que ela trabalhava com... Nossa, meu Deus, fugiu muito o nome da minha assistente social. Então, assim, era uma vibe bem... É complicado, né? A gente sabe trabalhar, assim, nessa área. Então, ela usava também as lives dela pra se divertir, conversar e dar risada com a galera. Enfim, a nossa junção foi maravilhosa. E aí, a galera do canal dela começou a vir pro meu canal e falar... Nossa, você tem que jogar Free Fire nas suas lives. Que não sei o quê. Foi muito divertido, foi muito legal. Joga, joga, joga. E aí, eu... Ai, meu Deus, eu odiei esse jogo. Não acredito que eu vou ter que jogar isso. E aí, eu lembro até, inclusive, que na época eu sentei e conversei com meu marido. Porque, assim, em paralelo, eu ainda trabalhava, né? Eu trabalhava num serviço tradicional. Então, quem produzia todo ali o off, né? No meu canal. Quem configurava as lives. Quem fazia, é... Thumb pro meu canal. Tudo, tudo, tudo. Colocava título. Tudo era meu marido. Então, assim, por isso que eu falo nós, né? E aí, eu e ele sentamos. Eu falei, meu, eu odiei esse jogo. Como que eu vou jogar isso? E aí, ele me falou assim... Ele olhou pra mim e falou, ó... Você quer se divertir ou você quer fazer isso aqui virar sua fonte de renda principal? E aí, eu falei, poxa, eu quero que isso aqui vire meu trabalho. Porque eu gostava muito de fazer live, né? Inclusive, eu sinto bastante falta. Tô aí, sim, em plataforma há algum tempo, mas... Enfim. É... E aí, eu falei, poxa, eu quero, eu quero fazer. E, tipo assim, era absurdo os números do Free Fire. Absurdo. E aí, eu falei, não, eu quero isso aqui. Vou tentar. E aí, eu comecei a jogar. Fui aprendendo a jogar. A galera foi me ensinando. É... Naquela época, a gente abria, né? O código pra galera entrar e tal. Então, fui aprendendo. O pessoal foi me dando dica. E aí, cara, comecei a gostar muito do jogo. Porque aí, você aprende a subir capa. Aí, você começa a subir de level. Aí, você começa a subir nas ranqueadas. Cara, assim, me apaixonei pelo jogo. E quando eu conheci o Free Fire, né? Em agosto de 2018, eu tava com 5 mil inscritos. E aí, em dezembro de 2018, eu bati 100 mil inscritos no meu canal do YouTube. Então, eu falei assim, cara, isso aqui é o que eu quero. É o que eu quero viver. E como eu falei pra você, eu fiquei assim, um, dois meses, mais ou menos, assim, empurrando o jogo, indo daquele jeito. Mas depois, eu comecei a gostar, assim, a comunidade muito divertida. A galera gostava. Fazia live cedo. O pessoal, né? Entrava na live e ficava ali dando risada. O pessoal até falava que colocava o celular pra despertar, porque como eu trabalhava, fazia live muito cedinho. Então, assim, começou a dar muito certo. E aí, em dezembro de 2018, eu tive a plena consciência de que conseguiria viver apenas disso, né? Apenas no Free Fire. Então, eu decidi também focar apenas em um jogo, porque... Tanto que o nome do meu canal é uma noob em games, porque o intuito era sempre trazer vários jogos, né? Mas, eu comecei a focar apenas em um jogo, porque eu comecei a me identificar muito com aquele jogo. Comecei a me identificar com a galera, comecei a construir uma relação muito bacana, assim, sabe? Então, eu falei, meu, faz total sentido eu ficar só no Free Fire. Até porque eu pensava, a galera que tá aqui assistindo, tão se inscrevendo, tão chegando novos, eles querem o Free Fire, eles não querem muito outro jogo. Então, eu acabei meio ficando ali só no Free Fire, né? E aí, o Free Fire me trouxe até atualmente onde eu tô. É aquela coisa, né? De uma certa forma, você acaba sendo guiada um pouco pelo gosto do público. E o Free Fire é um fenômeno no Brasil, né? Todas as classes sociais jogam. Você falou que, no teu currículo, você tem copa aí também das favelas. Uma coisa que eu ia te perguntar, como é que foi trabalhar em pandemia? Nossa! Olha, eu vou te falar a verdade. Eu comecei a fazer as lives, né? Então, assim, eu não tinha muito contato com o público. Mas depois que eu comecei a apresentar, né? Porque, assim, nesse meio tempo, a LBFF Série B começou a ser transmitida também. Eles estavam com um projeto. E aí, o Felipe, que é o meu assessor, falou assim pra mim, né? Viu? O que você acha de apresentar a LBFF? Eu falei, ah, eu quero. Falei, eu quero. Topo. E aí, beleza. Começamos com esse projeto, né? Eu e o Carlos, eu apresentador e comentarista. Como eu já tinha uma vasta experiência aí no Free Fire, dava pra comentar sobre o jogo, né? Nada muito, assim, técnico. Mas, assim, a minha visão sobre o jogo. Então, eu e o Carlos, começamos o Carlos narrando. E aí, a gente já tava na pandemia, isso. A gente já tava em pandemia. Não, pera. Calma aí, deixa eu puxar um pouco aqui na minha memória. Qual mês e ano era? Exatamente, puxar um pouco aqui na minha memória. Março de 2020 ou foi antes? Não, foi em 2000 e... Deixa eu ver se foi em 2000. Acho que foi ali, tipo, no finalzinho de 2019. Foi em agosto de 2019, sim, mais ou menos. Exatamente. Só que, tipo assim, como era tudo muito novo, né? Era um cenário novo, a série A já tava lá estralando desde sempre, né? Agora, a série B, a gente tava ali carpinando o lote ainda. Então, eu lembro que era num estúdio e aí a gente fazia, assim, tudo remoto mesmo, sabe? Sem jogadores presenciais, porque são muitos times, né? Eram, na verdade, né? Muitos times ali na série B. Então, não tinha como fazer, né? Esse deslocamento dos times pra São Paulo, enfim. E aí, a gente fazia tudo remoto. Daí, beleza. Entrou 2019, pandemia, né? 2020, 2021, perdão. E aí, foi tudo, assim, tudo remoto. Quando eu tive a experiência de apresentar um palco, assim, com plateia pela primeira vez, foi no ano passado, na BGS. Foi a primeira vez que eu apresentei com o público, né? Com os jogadores ali, com o público. Só que, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade em conversar com as pessoas. Eu tenho bastante jogo de cintura, eu acho que isso que ajuda bastante, sabe? Um apresentador, né? A gente que sabe que tá no ao vivo, tudo pode acontecer. Então, assim, imagina, eu desde 2018 fazendo live e, cara, tudo que você puder pensar que já aconteceu na minha live. Então, assim, eu acho que... Essa live que estamos fazendo tem um imprevisto também, né? A gente tava um pouco antes de começar. Eu atrasei desse problema que você tava conseguindo enxergar direito. Mas, mesmo assim, estamos aqui honrando o compromisso, né? Exato. Não, assim, tipo, né? Enfim, acontece N coisas. A galera que tá, assim, fora nem imagina, né? Mas, enfim. E aí, então, eu acho que eu sempre... Sempre foi da minha personalidade, assim, sabe? Sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Eu já trabalhava com o público antes também, né? Antes de me formar também em ADM, eu trabalhava com atendimento ao público. Então, acabou que eu fiquei, assim, né? Eu acabei tendo essa desenvoltura pra trabalhar com a galera, né? Então, aí, apresentei, né? Vários splits da LBFF, Série B, online, né? E aí, presencial, mesmo que a gente foi pro estúdio apresentar no estúdio, foi 2021. É, assim, em... Acho que foi abril de 2021. Abril de 2021, o retorno do presencial, sim. Eu acho que foi mais ou menos isso, assim. Eu não lembro, eu sou uma pessoa muito ruim. Ou foi ano passado, 2022? Não, foi em 2021, porque em 2022 eu saí. É... Por uma questão aí que eu não consegui conciliar a minha agenda. É... Então, acabei tendo que sair. Mas, enfim, daí eu fiquei desde... Desde o mês de 2019, basicamente, até quase 2022, apresentando a LBFF. E aí, em 2021, a gente começou. A gente foi pro palco. Eles montaram, assim, nossa, uma coisa surreal. Foi lindo. Nossa, um cenário maravilhoso. E aí, era eu, né? Como apresentadora. E mais três pessoas ali, compondo a equipe de casters. Então, assim, foi sensacional essa experiência que eu tive. Eu até, inclusive, eu até conversei, né? Com o pessoal. Quando eu fui sair, nossa, foi uma coisa que, assim, mexeu muito comigo. Eu fiquei muito triste. Mas, infelizmente, né? Às vezes, a vida, né? Prega umas surpresas na gente. E a gente tem que fazer o quê, né? Bola pra frente e tentar se reinventar, né? Então, assim, aí, eu apresentei, né? Como eu tava falando da LBFF, até 2022. Mais ou menos maio, como eu disse, sou um pouco ruim de data. E aí, apresentei. A CCXP também apresentei durante a pandemia. Então, não teve público. Também foi, né? De casa. E aí, a BGS, como eu falei, apresentei aí o palco. Estive no stand da Fast Shopping em outubro do ano passado. Inclusive, eu amei demais. Teve uma situação, assim, bem legal que eu soube lidar bem. Porque, não, vou ter que falar. Tava eu apresentando, a gente tava fazendo, assim, né? Um Just Dance lá pra galera. E aí, chega quem? Diogo Defante. Com uma multidão... Na loucura! Meu, não. Aquele cara é maluco, né? E arrastando um monte de doido junto com ele. Então, pensa, nossa, assim, uma galera. Eu que nunca tinha apresentado um presencial com o público. Cara, assim, modéstia à parte, arrasei, soube levar, assim, na esportiva. Porque ele chegou lá, tipo assim, sabe? Eu nem conhecia Diogo Defante e eu puxei ele pro palco. A gente fez um negócio lá legal, sabe? Enfim, foi muito legal. Então, assim, pra minha primeira experiência, eu acho que eu tirei um 10. Foi bem bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta do público aqui do nosso chat. O meu sócio, o Cautau, que tá perguntando aqui. Você acha importante... Você falou dos pranks, falou de... Enfim, de entretenimento que você faz nas lives pra também atrair um pouco a galera que assiste. Você acha importante essa parte do entretenimento, citando o caso das tortas na cara, pra alavancar suas lives? Olha, eu vou te falar que, assim, é legal, muito legal pro público, né? A galera adora. Nossa, eu nunca vi o povo que gosta de ver os outros se ferrar na internet. Eu vou te falar, viu? Porque eu olho até vídeo, às vezes, que você posta, assim, acontecendo. Sei lá, alguém cai. Nossa, o pessoal dá risada. E aí, acontece um tapa, sei lá, o pessoal morre de rir. Então, assim, eu acho que foi importante, sim, pra mim, começar, né? Porque eu tava bem no início. Eu acho que foi, assim, que foi o que introduziu, na verdade, o nicho das minhas lives. Porque a galera que acompanha uma live que quer ver uma pessoa boa jogando, dificilmente a pessoa vai estar fazendo algum tipo de desafio desse tipo, né? Geralmente, as pessoas fazem, ah, um desafio, sei lá, no hit. Mas, sem torta na cara, geralmente, né? E eu sempre tentava fazer alguma coisa. Nossa, eu pintava meu rosto com batom. Então, assim, eu acho que foi muito importante definir o meu nicho, entende? Então, tanto que a galera pensa até Ai, mas, nossa, por causa desse nick, as pessoas não vêm, sei lá, xingar. Ah, e, cara, não. A galera entendeu, eu deixei super bem alinhado qual era o meu estilo, o meu personagem, uma noob. Na verdade, não é bem um personagem, porque eu sou ruim no jogo mesmo. Então, assim, eu deixei bem alinhado com a galera, com as expectativas ali do público, entende? É, muito... Quando você surpreende um pouco o público, né? Quando você faz a... É uma coisa também da dinâmica, um pouco da internet, né, noob? A gente, hoje em dia, principalmente depois da pandemia, né? Outro dia eu fiz uma experiência olhando a própria aba do Ao Vivo no YouTube e ainda mais na Twitch, né? Você tem uma oferta muito grande de lives ali rolando. Você tem que fazer alguma coisa para se diferenciar, de fato, né? Exatamente. Tem que ter bom humor, tem que ter uma certa desenvoltura. Você falou um pouco do trabalho na pandemia, desse impacto, né, de não ter público e aí depois volta para os eventos presenciais. Você gosta de um evento de cultura pop mais geral como a CCXP ou você gosta de eventos mais focados como é o caso da BGS? Olha, eu vou te falar que, assim, eu sou uma pessoa que eu não finjo as meninas até do MesaCast, elas brincam, né, que nós somos três pessoas às vezes extremamente diferentes. A Ana, que é super gamer, que conhece todos os jogos. A Brenda, que já é um pouco mais do mundo geek e eu que sou alienada, não conheço nada. Então, tipo assim, eu confesso para você que eu acho que a BGS, para mim, ela é mais, assim, mais do meu nicho, sabe? Mas eu, claramente, como, né, uma pessoa, eu amo assistir séries, adoro, assim, assistir anime. Então, entra um pouquinho, né, dessa cultura também da CCXP. Mas eu acho que a BGS faz um pouco mais, assim, acho que eu me sinto mais em casa, vamos dizer assim. É aquela coisa, né, é o evento do assunto que você mais trata, você se sente mais familiarizada. A Sabrina, que é tua assessora, mandou aqui no nosso chat. Nubi, como foi a chegada da maternidade na sua vida insana de trabalho com produção de conteúdo? Como você e o seu marido fizeram para adaptar a rotina ao do bebê? Como é que está sendo ser mãe, streamer e influencer, Nubi? Cara, olha, eu vou te falar, foi muito difícil no começo, porque o meu bebê nasceu bem no meio da pandemia também, sabe? Foi, foi bem, assim, foi bem complicado. Eu, na verdade, assim, eu não queria ter filho agora, no momento, né? Mas eu descobri que eu tenho uma doença que eu poderia ter ou não, né, filhos. Então, assim, eu falei, cara, e agora? Foi o momento que eu e meu marido, a gente também parou e pensou, né? Poxa, estava dando super certo que o meu marido começou a ver dar certo, né? As coisas acontecendo. Ele quis também fazer live, né? Ele não é bobo nem nada, né? Então, assim, a gente estava super, assim, né? Naquela vida, meu, só quem realmente trabalha com internet vai entender o que eu estou falando. A gente trabalhou aí durante, acho que, uns bons quatro anos de domingo a domingo, sem descanso. A gente não ia para as festinhas da família. Até o pessoal falava, né? Ai, vocês nunca se juntam. Não sei o que, mas, cara, a gente sempre focado, muito focado mesmo. Então, assim, imagina você parar uma carreira que está a mil para você, para um problema, primeiramente, né? O problema da, aí, da, de saúde. E aí, para você tomar uma decisão. Porque eu sempre quis ser mãe, sempre quis. Meu esposo também sempre quis ser pai. Então, a gente teve que tomar essa decisão. A gente falou, vamos arriscar? Daí eu falei, meu, vamos arriscar? Claro, né? É o sonho da nossa vida. Então, vamos. E aí, eu trabalhei super, porque, né? Estava fazendo tudo mais de casa dentro da pandemia. Então, não me atrapalhou em nada. Inclusive, eu tive meu filho 15 dias, tipo assim, eu parei de trabalhar, eu fazia 8, 9, 10 horas de live por dia, para você ter uma noção. Grávida, com aquele barrigão gigantesco. a minha doula ficava brigando comigo, ela falava, para um pouco de trabalhar, concentra, foca no parto, ouça o seu corpo. E eu lá, só nos games, gritando, não sei o quê. E aí, eu falei, não, é verdade, né? Vou aqui, dar um time. Aí, 15 dias antes do meu bebê nascer, eu parei de realmente de trabalhar e fiquei lá, só existindo, meditando, fazendo exercícios. E dá uma angústia, né? Com o nosso ritmo de internet parar, né? Cara, olha, eu vou te falar que assim... Ou você curtiu? Eu curti, porque eu comecei a fazer o quê? Dormir o pouco que dava, né, gente? Porque todo mundo fala, ai, aproveita para dormir na gravidez. Mas, gente, como que dorme? Não dá, simplesmente, não dá. Depois de uma certa fase, você não dorme mais, porque é uma barriga gigantesca, não tem como você dormir. Então, é incômodo, você vira de lado, dói, vira de... Assim, não dá para dormir, enfim. Então, assim, eu, nossa, eu comia o dia inteiro, aí eu ficava maratonando as séries, e aí eu ficava lá no meu Instagram interagindo com o pessoal. Assim, eu curti horrores, assim, esse finalzinho, né? E aí, depois que meu filho nasceu, como eu estava fazendo lives, eu tinha um contrato a ser cumprido, né, dentro da plataforma que eu fazia lives. Então, quando meu filho fez um mês, eu me vi na necessidade de precisar ter alguém para cuidar dele, porque eu precisava voltar a trabalhar. E assim, o bebezinho muito recém-nascido, ele tem uma fase que ele não entendeu ainda que ele saiu da barriga da mãe. Ele não sabe que ele é um ser diferente da mãe. Então, ele precisa muito colinho, muita atenção, né, ali, todo momento, esse contato, né, pele a pele. E eu imagino, na loucura, na correria, precisando fazer, cumprir com as minhas coisas que eu tinha para entregar. Então, aí, como eu trabalhava imensamente, consegui, né, contratar, tive uma ajuda de uma babá, que isso é muito grata a ela, me ajudou demais, ela cuidou dele, imagina, com um meizinho de vida, até ele fazer quase um aninho. Então, foi ela que me ajudou, sabe, basicamente, eu parava as lives para amamentar, né, toda hora amamentando o recém-nascido. Às vezes, precisava sair para amamentar ele, principalmente, sei lá, no intervalo dos jogos da LB, ou durante as quedas. Aí, ele ia lá, mamava, e dormia no colinho dela, trocava a fralda, enfim. Então, assim, no início, foi bem difícil, foi bem turbulento mesmo, né. Aí, quando as coisas demoraram um pouquinho para voltar, como a gente estava comentando, ele já estava maiorzinho, ele já não estava mais com tanta, assim, essa, vamos dizer assim, essa carência, né. O meu esposo conseguia cuidar bem dele sozinho, né, sempre se virou, né, eu largava ele, vou lá fazer meu cabelo, preciso fazer meu cabelo, aí eu deixava ele, olha, mamar você vai dar assim, você oferece essa colherzinha, faz assim, assim, assado, tirei o leite, tá aí, se vira. Aí eu ia, sabe. Então, quando a babá não estava, era o meu esposo, e, né, aí o meu esposo também trabalhava, eu assumia quando ele estava trabalhando. Então, assim, foi nessa parceria entre nós três, que a gente conseguiu fazer dar super certo. Mas, assim, em questões hormonais, assim, foi bem complicado, porque, tipo, assim, tem muita mãe que fala, né, ai, nossa, não posso ficar longe, eu sinto falta, eu não sentia essa falta, sabe, mas era uma eterna cobrança, nossa, meu Deus, eu poderia estar com ele, sabe, eu sei que ele está precisando de mim, é um bebezinho ainda. Então, foi assim, foi um pouco complicado, mas entender também, que eu não quis abandonar a minha carreira, claro, que eu diminui, e muito, o ritmo do trabalho, né, principalmente depois que a babá, deixou hoje de trabalhar com a gente, mas, é, eu não fui uma pessoa que quis parar, né, muitas mães optam por parar de trabalhar, e eu não quis, né, fazer isso. Então, assim, às vezes eu precisava ir para São Paulo, voltava dez e pouco da noite, às vezes meu marido estava na sala, me esperando com o neném, que às vezes ele estava chorando muito, que queria a mamãe, e eu chegava, daí eu já assumia, enfim, mas eu sinto que, essa, né, além dessa parte emocional, eu acho que o meu desempenho no começo, nossa, era horrível, era horrível, principalmente como apresentadora, porque a live ainda, o pessoal sabe tudo que está rolando ali na sua vida, né, mas imagina você apresentar, eu fui, eu lembro que eu fui apresentar. A exigência é muito grande, né? Nossa, então, porque assim, a mente do apresentador tem que funcionar muito rápido, né, porque você, ó, a próxima pauta eu tenho que trazer, como que eu vou trazer essa próxima pauta? O que que eu vou fazer? Aí eu fui, eu lembro que eu fui apresentar a Copa Delas, eu fui apresentar, não, na verdade, eu fui fazer uma participação como comentarista, né, e aí, pensa pra mim conseguir formular uma frase, cara, eu não sei o que que acontece, eu até brincava, nossa, parece que meu cérebro derreteu, sabe, assim, no puerpério, e eu não conseguia formar direito as frases, às vezes eu falava alguma coisa, e aí depois eu ia reassistir a transmissão, eu falava, gente, o que que eu tô fazendo? Meu Deus, eu vou enfiar minha carreira no livro, mas não, deu tudo certo, tamo aí, passou essa fase, meu filho já vai fazer dois anos já, mas foi, nossa, foi complicado, foi uma fase assim, que eu me senti bem, foi difícil pra mim me reconectar, com a, com a apresentadora, sabe, que eu lembro que eu conversava bastante isso, com a minha obstetra, e ela falava, meu, a mulher que você era antes, você nunca mais vai ser, você vai se reencontrar, mas em uma nova pessoa, então você vai se reencontrar em uma nova mulher, em uma nova, né, em uma mãe, em uma nova esposa, uma nova amiga, em uma nova profissional, e, cara, realmente, isso é muito, é muito verdade isso, então, acho que pra mim, foram essas duas coisas aí, mais difíceis pra mim conseguir conciliar, mas deu tudo certo. É muito interessante que você falou, a vinda de um bebê muda tudo na sua trajetória profissional, mas eu queria voltar um pouco antes, e é uma coisa até que eu pego um exemplo aqui em casa, eu e minha esposa, a gente não trabalha exatamente na mesma área, mas já trabalhamos os dois em casa. Como é que é, Nubi, dividir o seu trabalho com o seu marido? Dá atrito? Ah, o dia inteiro, a gente briga o dia todo, porque nós dois somos extremamente, agora a gente, a gente sim, a gente tem um relacionamento aí, a gente foi namorado na adolescência, então, aquele namoriquinho, do adolescente, que acho que não vai dar em nada, tamo aí já, sei lá quantos anos, e um filho depois, eu nem sei mais fazer os cálculos, e um cachorro, inclusive. Então, assim, a gente consegue conversar bastante, sabe? Então, assim, quando a gente percebe que a gente, tá numa fase muito turbulenta, a gente tá se estranhando muito, principalmente na parte profissional, porque a gente trabalhando juntos, né, porque a gente agora, atualmente, a gente, eu acho que assim, esse meio que a gente tá da internet, a gente precisa se reinventar constantemente. Então, assim, como eu comentei com você, 2022, eu não tive mais contratos de lives, então, desde então, eu tô tentando me reencontrar ainda, sabe? Nessa parte, né? Porque, querendo ou não, eu sou apresentadora, apresentadora, Mas não é sempre que tem, no meu caso, trampo pra me fazer como apresentadora. Então, assim, o que que eu vou fazer nesse tempo livre, entre muitas aspas? Aí, a gente começou, a gente se reinventa e tal, né? Ah, vamos ver, o que que tá em alta, o que que a gente pode fazer, né? Pra gente conseguir, também não ficar parado, porque nós dois somos duas pessoas que a gente não gosta muito de ficar parado, assim, né? Tem esse, essa aceleração dentro da gente. Então, assim, aí, acaba afetando, assim, se a gente tá numa fase muito turbulenta, profissionalmente falando, acaba afetando a vida, é, do casal em si, né? Então, a gente sempre, sempre, a gente sempre tenta priorizar o momento, é, vamos sair, vamos jantar fora, vamos, sei lá, almoçar, vamos fazer alguma coisa e vamos conversar. Então, a gente põe todos os pinhos nos ios. Ó, profissionalmente falando, a gente pode mudar isso, essas são nossas metas, a gente traça junto tudo que a gente vai fazer, é, é, o trabalho, o horário que a gente vai trabalhar, então, ó, enquanto você edita um vídeo, por exemplo, eu vou fazer tal coisa. Enfim, a gente vai delegando essas funções, a gente vai administrando tudo certinho, e aí a gente pensa também no lado profissional, né? Do lado do casal também, ó, o que a gente vai fazer? Ah, vamos assistir uma série, vamos assistir isso, vamos comer um anjo, vamos fazer tal coisa, coloca a criança pra dormir, graças a Deus, a criança dorme cedo, a gente vai pra sala, assiste alguma coisa, né? Então, assim, a gente tem que ter essa parceria, porque é muito difícil, eu não sei, né? Eu não sei, tem gente que é muito de boa, mas, eu acho bem complicado, sim, mas, ainda bem que a gente conseguiu construir esse relacionamento, muito ali na conversa, né? A gente conversa bastante sobre tudo, então, assim, quando a gente vê, opa, peraí, o negócio não tá legal, não tá fluindo direito, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode melhorar, tanto, né? Claro, profissionalmente falando, né? Ou também como um casal. Então, assim, aí a gente consegue ter esse jogo de cintura, aí as coisas voltam a engrenar, mas daqui, sei lá, dependendo da fase, um mês, dois meses, as coisas começam a ficar ruins, de novo a gente, opa, peraí, vamos de novo, né? Porque, meu, imagina, o dia inteiro, 24 horas, cada pessoa ali, se eu olhando pra cara dela o tempo todo, cara, é complicado, é impossível não sair uma faisquinha ali. É, é normal existir, na verdade, esse tipo de atrito, de fato, e que o humano que vocês também conversem entre si, se acertem, que acho que essa é uma das chaves pro relacionamento ser um pouco mais sadio, e que bom que vocês tratam do trabalho dessa forma, um pouco, é aquela coisa, né, Nubi, também é saber separar um pouco as coisas, né, tem aquele estresse do dia a dia, mas às vezes é mais culpa do trabalho do que do relacionamento, né? Ah, sim, não, e sem dúvida alguma, sempre os motivos das brigas são por causa do trabalho, quase nunca é. O pessoal acha que a gente se diverte trabalhando com games, né, mal sabe. Olha, eu vou te falar que eu me divertia só, nem isso, às vezes ia jogar, sentava pra jogar, morria, ai meu Deus, encontrava um hack no jogo, ai, ódio, 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 mas acontece, né, e aí, então, a gente sempre, geralmente as brigas sempre são por causa de, é que nós dois somos duas pessoas extremamente diferentes, assim, sabe, incrível, a gente é muito diferente um do outro, então, assim, ele é uma pessoa que ele, ele, é uma pessoa que ele, nossa, pensa que a pessoa estuda o algoritmo, de cabo a rabo, assim, né, principalmente lá dos shorts, e aí ele fala, ó, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu já sou uma pessoa mais, assim, ai, eu não gostei. Do feeling, né? Exatamente, ele já é mais, assim, do algoritmo, mais ali das métricas, e eu já sou, assim, eu já sou mais emocional, eu já age mais no emocional, então, às vezes eu falo, ai, eu não quero fazer isso, não vou fazer assim, aí depois eu fico pensando, meu Deus, eu devia ter feito do jeito que ele falou pra fazer, porque ia ficar melhor, então, assim, geralmente é sempre por isso que a gente brinca. Deixa eu te fazer uma pergunta, agora eu já mudei aqui na tela do, do, da nossa live aqui que a gente tá acompanhando, você inaugurou o programa Abre o Jogo, que é o Mesa Cast de Mulheres Gamers, na terça passada, aí eu vou ler aqui o pré-release que a sua assessoria mandou pra gente, chegou quem faltava na programação do canal Uhul, o Abre o Jogo, um programa em formato Mesa Cast, pra quem não sabe, Mesa Cast é a evolução do podcast, são esses podcasts de mesa, que vocês acompanham aí, os cortes no YouTube, sobre tecnologia e games, comandado pelo trio de apresentadoras Ana XD, Brenda Olivieri e uma Nubi, a primeira temporada foi ao ar, na terça-feira, às 19 horas, na semana passada, junto às convidadas, Ana, Brenda e Nubi provocam risadas com sacadas rápidas, e piadas que fazem referência ao mundo dos jogos, quadros interativos e dinâmicas também fazem do programa, um dos destaques da atração, é um quadro em que o convidado responde a perguntas polêmicas, sem que ela seja lida em voz alta, o trio de apresentadoras também faz perguntas indiscretas e curiosas, que revelam curiosidades da vida pessoal dos convidados, sempre com muito bom humor, descontração, grandes nomes como a Taiga, a Letícia Caputilli e a Geli Clash passaram pelo MesaCast nessa primeira temporada, o Uhu está programando a sua grade para se posicionar como um novo canal de cultura geek, pop e games, ou seja, uma comunidade que encontra aí um ponto de encontro. Como é que foi gravar esses programas, e a sua experiência com pranks entrou um pouco nessa coisa de fazer piadas, perguntas mais pessoais? Então, olha, eu vou te falar que as pranks que eu fazia lá no meu canal, a gente não conseguiu trazer muito, né, para o Abre o Jogo, porque era uma coisa assim muito, como é que eu posso dizer, era muita, muita zoeira, né, a gente se pintava inteiro, então como é um formato um pouco mais sério, né, poxa, né, é na Uhu, cara, um programa de TV, então assim, a gente está ali numa vibe um pouco mais, mais chique, vamos dizer assim, mas, cara, é muito bacana, eu gosto muito de fazer essas pranks, inclusive essa dinâmica que você falou é muito legal, é muito bacana, porque, cara, a galera que está assistindo, fica tipo, o que está acontecendo? O que será que é? Sabe, vem tanta coisa na cabeça das pessoas que podem gerar, tipo assim, por exemplo, ai meu Deus, o que elas estão falando, sabe? Cara, está muito sensacional o programa, e estar ao lado dessas duas mulheres incríveis, né, no mundo dos games também, surreal, e assim, a gente tem também essa possibilidade de conhecer muita gente nova, a grande maioria a gente já conhece, mas assim, você sentar ali, bater um papo, né, se divertir junto nas dinâmicas, cara, é muito bacana, porque agrega muita coisa, essa troca de informações, essa descontração também, agrega demais com a galera, e eu acho que sinceramente, as minhas pranks, não tem, não entraram no roteiro do Abre o Jogo. A Sabrina está falando aqui, fala um pouco sobre o programa, e qual que é o teu quadro favorito do Abre o Jogo? Ah, o meu quadro favorito, sem dúvida, é esse que eu falei, a gente, tipo assim, porque até, até eu às vezes fico pensando, sabe, tipo, quando você responde, é que assim, calma aí, a minha mente já começou a funcionar muito rápido aqui, para a galera que não está entendendo absolutamente nada, o quadro é simplesmente assim, nós recebemos uma pergunta polêmica ou não, dentro de um envelope, e nós não podemos mostrar para a galera, não pode mostrar para a audiência. Você só responde. Exatamente, a gente só responde. Então, cara, isso aluga, assim, um triplex na cabeça da galera que está assistindo, porque você pode pensar em, como eu disse, milhões de coisas que podem ser relacionadas, né, a essa pergunta, então é muito, é muito legal, às vezes até eu me perco, né, eu fico, ué, meu Deus, peraí, o que que era para responder mesmo? Mas é muito bacana, essa, sem dúvida, é a minha dinâmica favorita, e como eu falei, né, cara, o programa, assim, está sensacional, a gente, né, já tivemos... Por enquanto é só televisão, né? Por enquanto só televisão. Mas depois vai ter aí na internet? Será? Não podemos falar, talvez? Será, será, será? Então, é assim, é uma coisa muito legal, que como, né, a gente já teve vários, né, que passaram ali pela nossa mesa, que vocês ainda não viram, mas verão. Algumas personas, né, tipo, cara, eu nem sei se eu posso falar, mas assim, uma galera muito, assim, né, inteligentíssima, que agrega demais o pessoal, uma pessoa que trabalha, assim, dentro do YouTube Game, então, cara, o papo está surreal. Também tivemos uma outra pessoa também, que trabalha com e-commerce, assim, está fantástico, abre o jogo, sem contar também da galera, né, dos influenciadores, como a Taiga, né, que já passou por lá, a Moon, enfim, está espetacular, está maravilhoso, e eu me divirto muito fazendo isso. Muito bom, muito bem, muito bom esse bate-papo aqui com você, Nubi, muito obrigado. Teve alguma coisa que eu não perguntei, que você queria acrescentar? Ah, não sei, acho que mal, acho que, eu acho que eu falei bastante, né, por nós dois. Fábio, Fábio, pegou, pegou bastante, acho que os principais assuntos, até fiquei meio sem perguntas, mas a gente preencheu bastante e quero te convidar mais vezes, inclusive, quando a gente não tiver o problema técnico, a gente, para a gente bater papo, de repente, vocês três juntas. Nossa, seria maravilhoso. Olha, confesso que vai ser um pouco difícil, porque nós três falamos pra caramba. Então, até em alguns momentos ali do próprio podcast, a gente acaba atropelando uma a outra, mas assim, vai dar umas duas, três horas de programa, a gente fala mais três, mas seria muito interessante, sim, viu? Inclusive, também quero voltar aqui, quando eu não tiver com um probleminha técnico, que daí vai ser mais legal para a galera também conseguir ver a minha carinha, gente, cansada. Exatamente, gente. Obrigado, Nubi, obrigado a todo mundo, obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui, e bom trabalho aí para você, bom descanso aí, depois dessa live, um beijo. Obrigada, um beijo para você, muito obrigada aí pelo convite, e obrigada a galera aí que acompanham a gente, espero que vocês tenham curtido desse bate-papo, e ó, se quiserem, parte dois, comenta aí, hein? Um beijo para vocês e boa noite. Boa noite, Nubi, até mais, tchau, tchau. Até. Vamos seguindo aqui mais um pouquinho na live, gente, vamos ver as principais notícias, peço perdão mesmo pela nossa demora, falamos do MesaCast Podcast Abre o Jogo, e falamos da Nubi, que tem um trabalho muito interessante. Vamos começando aqui também com esse trabalho muito importante aqui de curador aí de conteúdo para vocês, que é sobre Diablo, Diablo chegou na etapa ouro oficialmente, está chegando o lançamento, olha o release oficial, Diablo 4 chegou no status ouro, o aguardado título é o quarto capítulo da franquia definidora do gênero e traz o mundo sombrio do santuário aos jogadores mais uma vez. Chegar a ouro é um marco histórico para o incrível time de Diablo 4, que trabalhou bastante para criar o título de próxima geração dessa franquia icônica. Deixa eu deixar aqui grandão a notícia para vocês lerem aqui comigo, a notícia é essa daqui, o Diablo 4 chegou a ouro oficialmente, e vamos aqui, esse é um passo decisivo para o importante lançamento em 6 de julho, comentou o Rod Ferguson, de gerente geral de Diablo, sejam jogadores veteranos da franquia ou marinheiros de primeira viagem, mal podemos esperar para que todos experimentem um jogo completo, seja fazendo parte da incrível narrativa ou experimentando as classes e a construção de personagens, assim como explorando o endgame e o mundo sombrio que o santuário tem a oferecer. Ir a ouro é um termo da indústria dos videogames, que marca o fim do desenvolvimento da versão de lançamento, ou seja, o jogo deu um importante passo no processo para ser entregue aos jogadores ao redor do mundo. Em Diablo 4, jogadores se unem à luta para salvar o mundo sombrio e gótico do santuário da mãe abençoada Lirit, batalhando contra hordas de demônios e monstros ao longo do caminho. Os destaques do inferno, joga a sua maneira, jogadores têm mais opções do que nunca ao criar o personagem que quiserem, escolhendo entre 5 classes únicas e uma variedade de cosméticos e habilidades, e o caminho que desejarem para explorar o mundo. Jogabilidade em mundo aberto, o jogo completo conta com uma campanha de história, com mais de 120 masmorras, dezenas de missões secundárias, chefes mundiais e uma vasta quantidade de lugares para explorar. Novos sistemas de fim de jogo, jogadores podem continuar fortalecendo e testando suas habilidades no fim do jogo por meio dos grandes quadros de excelência, zonas de jogador contra jogador, masmorras do pesadelo e marés infernais, além da árvore dos lamentos. E aí tem essa notícia aqui bastante interessante sobre Diablo 4, para vocês ficarem por dentro de tudo, gente. Vamos falar um pouquinho de Zelda The Tears of Kingdom. Teve a invasão do Ganondorf no seu principal trailer. Teve o último trailer antes do lançamento do jogo. Eu nem vou ler a notícia aqui direito, já vou mostrar o trailer para vocês. Vamos lá. Eu nem vou ler a notícia aqui. Eu nem vou ler a notícia aqui. Tá muito lindo esse jogo. Eu nem vou ler a notícia aqui. Zelda. Isso foi uma coisa que eu não gostei muito do jogo, viu, gente? Tava esperando encontrar uma Zelda guerreira. Mas, pelo visto, vai ser a história clichê de sempre. Vamos ler juntos. Link. 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 Match. Link. I know why I am here. É algo que só eu posso fazer Não olhe para o caminho Você visita um reivindicado E a morte de seu novo mundo Não olhe Ok, vamos Mas você não está solucionado Eu Você é a nossa final esperança The Legend of Zelda Muito bom para a gente fechar a nossa noite de hoje Vamos então para outras notícias aqui A Nintendo também anunciou uma nova apresentação do Indie World Só para vocês ficarem por dentro Nesta quarta-feira A Nintendo anunciou nesta terça Uma nova transmissão ao vivo Focada em notícias de jogos independentes De acordo com a empresa japonesa A apresentação de 20 minutos Será transmitida no YouTube oficial da Nintendo Nesta quarta A partir das 10 pelo horário de Brasília Além disso, esse anúncio marca o retorno do Indie Showcase Em novembro de 2022 Mais de 20 jogos de Switch foram apresentados Incluindo Sports Story Have a Nice Death Aka e Venba Outros jogos exibidos durante o evento de novembro Chegaram para o Switch no mesmo dia Rogue Legacy 2 A Little to the Left E Once Upon a Jester A Nintendo também realizou Uma vitrine de jogos independentes de vários dias No final de dezembro Com o lançamento do Sports Story Na véspera de Natal Então aí a gente tem esse anúncio Que vai rolar aí amanhã De jogos independentes Meus queridos Remake de Metal Gear Solid 3 A caminho A atriz Donna Burke Está anunciando aí uma coisa muito interessante Foto da atriz da voz do jogo original Reforça rumores Dona Burke que fez os trabalhos de voz Dos jogos da série Na verdade as trilhas sonoras Compartilhou a imagem que mobilizou fãs Da franquia Contra a Donna Burke Que fez os trabalhos de voz Da franquia Metal Gear Solid Compartilhou no Twitter Algumas fotos Que reacenderam Nos fãs A esperança de um remake do clássico Dirigido por Hideo Kojima E lançado pela Konami Em novembro de 2004 Para Playstation 2 O terceiro capítulo Da franquia Metal Gear Solid É considerado por muitos jogadores O melhor episódio da série E rumores recentes Apontaram que a Konami Poderia estar trabalhando Num remake do jogo Na foto Dona Burke Compartilha A foto com uma pasta Escrito Snake Eater Que foi o suficiente Para que a comunidade De Metal Gear Solid Explodisse em hype Embora os rumores Sobre o remake De Metal Gear Solid 3 Circulem desde 2021 A Konami nunca se pronunciou Oficialmente Sobre o assunto Dona Burke Fez a gravação Em estúdio Da música Snake Eater Ela é cantora Portanto É de Metal Gear Solid 3 Cantada originalmente Por Cynthia Harrell Contudo a notícia real Pode não ser Tão animadora Para as fãs Apesar da empolgação A própria Dona Burke Foi às redes sociais Depois de Para desmentir os rumores Embora tenha confirmado Que tenha gravado Snake Eater A cantora disse Que não era um trabalho Oficial E frisou Que a gravação Era apenas por diversão Ontem eu estava gravando Snake Eater Não é um remake Não é para um remake Não tem qualquer relação Com Metal Gear Solid 3 É apenas diversão Me desculpem Por deixar vocês Empolgados E tenham Um bom fim de semana Preciso atualizar Essa notícia Lá no No Drops de Jogos Para todo mundo Ficar atento A tudo Vamos ver aqui Mais uma notícia Importantíssima Gente Para a gente ficar Por dentro De todas as coisas O Monster Hunter Now É anunciado pela Niantic É desenvolvedora De Pokémon GO A Capcom anunciou Nesta terça-feira O jogo Monster Hunter Now Sob desenvolvimento Da Niantic Games Responsável por Pokémon GO De acordo com a empresa japonesa O novo jogo mobile Oferecerá aos jogadores Uma experiência de caça acessível Que pode ser aproveitada Como parte da vida cotidiana Além disso O jogo usará dados Do mundo real Usando a tecnologia Baseada em localização E realidade aumentada Para encorajar os jogadores A explorarem Seus arredores Na vida Real Real Muito bacana Essa notícia aqui E vamos fechar aqui A live Para todo mundo Poder acompanhar É isso, gente Vida longa e próspera, galera Boa noite para todo mundo Boa janta Para quem não jantou, gente Até mais Tchau, tchau